Quando você pensa que já viu de tudo, a prefeita da cidade, João Dias, localizada no interior do Rio Grande do Norte, declarou luto de três dias e escreveu uma nota de pesar em virtude da morte de dois cidadãos na Bahia. Parece algo comum e corriqueiro, mas eu vou contar para você o que realmente aconteceu. As duas pessoas mortas são irmãos da prefeita Damária Jácomo, Deus Amor e Lady Janjácomo de Oliveira. Ambos morreram em vitória da conquista na Bahia em um confronto com a polícia. Aí você pensa que não pode piorar? Pode sim. Ambos os irmãos já tinham passagem pela polícia por tráfico de drones. A prefeita tem mais dois irmãos, José Romeu e Samuel. Que estão presos também por tráfico de drogas. Aliás, a própria prefeita também tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ela sumiu em 2020 quando foi acusada de fazer parte de uma milícia receptação e posse ilegal de arma de fogo. E depois é o Bolsonaro que tem envolvimento com milícia, né? E até o pai da prefeita já foi investigado pelo mesmo crime. Tráfico de drogas. Olha, parabéns para os cidadãos da cidade de João Dias, hein? Vocês estão muito bem de representantes. Uma família inteira de bandidos que faz parte tanto do executivo como do legislativo da cidade. Isso sim que é uma família unida, hein?